Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Pera aí, antes de qualquer coisa, vem aqui pro CS, vem. Porque, mano, eu não vou perder minha reputação de rei do profite, mano. Eu vou abrir caixa até ganhar o item dourado. Pode ser faca, pode ser luva, não quero nem saber. Ó, todo vídeo eu vou abrir 10 caixas no começo. Todo não, né? Alguns. Alguns vídeos eu vou abrir 10 caixas no começo, ó, primeirinho. Já foi, ó. Já foi, tá gravando, tá gravando. Então vamos, ó. Faca. Não foi faca, né? Calma que vai ser. Vamos lá, mais uma, ó. Mais uma. Vou até dar uma FPS Max Zero aqui. Vamos, faca. Luva, né? Que é a caixa da luva. Como é que vai ser faca? Luva. Mais uma. Se vier mais uma 12, já para por aqui, né? Luva. Vai. Tá agora no modo rápido, ó. Pay. Mais uma no modo rápido. Pay. Mano do céu. Luva. 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 Ó, boa. Toma, SSG Factory New. Fogo dracônico. Da hora, gostei. Boa. Não foi faca nem luva, porém veio minha skin B. Gastei mais ou menos 180 reais para abrir tudo, contando as caixas, contando tudo. E já recuperamos 100. Uma skin de 100 reais. Tá safe, tá safe. Boa. Podia vir a luva agora também, hein? Podia vir a luva para abençoar. Vai, abençoa, Senhor. Uma luvinha para mim. Não. Ai, minha mão está coçando. Ok. Também já fez tatu, ficou coçando depois. Só que não pode coçar porque, né? Ai, tatuzinha nova. Mais uma 12. Vamos lá. Luva. 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 Uh, famas. Legal. Veio... Fuel Tested. Vale... Acho que ele ia valer uns 15 reais. 12. 12 reais. Tá bom. Tá bom. E por último, mas não menos importante, a luva Pandora. Imagina, assim, a Pandora. Até luva... Não, veio uma... Né. Uma... Bom, começando agora o vídeo da forma certa. Salve! Salve, apesar de quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas. Aí no começo do vídeo já abrimos 11 na Valve. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura. É, eu tô aí com esse projetinho, entre aspas, que é de abrir algumas caixas na Valve em todos os vídeos aqui do canal. Porque, mano, tem que vir a faca, mano. Uma hora a faca tem que vir. Uma faca ou uma luva ou algo dourado, sei lá. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, rapaziada, estou com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net. E último dia para participar do sorteio da AK-47 Fire Serpent de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, é só você utilizar o meu cupom no CSGO.net. Você entra no link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SOLO. S-A-U-L-L-O. Com isso, você vai ganhar 35% de bônus do seu depósito e ainda vai participar da sorteio da AK-47 Fire Serpent, que é neste formulário aqui. Ela vale 5 mil reais, ela tá mínima ao IR. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SOLO, maior é a sua chance de ganhar a AK. Esse cupom é ilimitado, então tem como você fazer vários depósitos utilizando o cupom SOLO. E quanto mais depósitos é, maior a chance de ganhar. O link do site tá na descrição. Então, vamos lá, rapaziada. Estamos com 722 bonus points para começar. Já vamos como aqui, ó. 5 caixinhas do Fallen. Como quem não quer nada. Dale, dale, dale. Uh, o Fallen do meu coração. Não. Não, foi bem ruim, inclusive. 56, 44, 105. Uh, tá. Vamos mais 3 do menino Fallen. Ai, Fallenzão. Uh, de novo. Uma USP que eu conformo é de uma USP Neonora e uma Opias e Move. 140, ok. Tá, sendo assim, mano, eu vou abrir duas caixas de New Knife. São duas. Duas caixas de New Knife. Porque imagina se vier uma Classic Crimson Web bem Knife. Eu já pego pra mim, mano. Hum, ó, para, 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 para. Boa, mano. Uma Talon 15 errada é de 250. A Talon Forest de Pet já não foi tão boa. Vou guardar essas duas, mano, e vou abrir mais 3 de New Knife. Mais 3 New Knife, porque o Sallon é bruto. Vamos, 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 vamos. Uh, boa. Talon Slaughter, Sileto Tiger Tuff. 600 dólares a Talon Slaughter. Profitaço, profitaço. Boa demais. Vamos abrir mais uma New Knife, mano. Imagina se vem mais uma Talon Slaughter, mano. Aí eu, nossa. Galera, eu paro por aqui. Não, veio uma Navaja Forest de Pet. Se vender, mano, 140 dólares. Dá para abrir algumas Bitcoins que estão 45 dólares, hein? Dá para abrir 3 vezes a Bitcoin. Cada uma Bitcoin que é 45 dólares e 99 centavos. Vamos ver se vem uma faca, né? Quanto mais cara a Bitcoin está, maior a chance de vir uma faca. Boa, mano. Veio uma Baioneta da Ingetuk e uma M9 Damascus. Boa, profitaço, mano. Profitaço. De gastou 130, ganhou muito. Deixa eu ver quanto que a gente tem no inventário. 1.618 dólares. Mano, 1.618 dólares dá 9.126 reais, mano. Que absurdo. Fora que aqui no site é menos do que vale realmente na Valve. Mano, dava para tentar fazer um contrato com mil... Nossa. Aí é loucura demais da conta, né, mano? É verdade. Ô, profitezinho absurdo hoje, hein, galera? Temos 7 dólares ainda. Vamos abrir uma dessa... Vamos ver qual foi essa da fita aqui agora. É. Não deu bom, não. Veio uma P2M Imperial que deve valer 1 dólar. Nem isso. 50 centavos. Ó, rapaziada. Vendi aqui uma skin. Tô com 190 reais. Vamos abrir mais caixa. Eu vou abrir a caixa prismática, mano. Ela tá custando só 13 centavos. A melhor caixa custo-benefício. Dá para abrir umas 15 caixas dela. 15 novos itens no inventário. São as 15 caixas. Vamos ver se vai dar o dinheiro para abrir 15, mano. Não vai dar. Vou ter que vender mais alguma coisa. Pronto, agora dá. Vendi aquelas famas que eu tinha ganho. Mano, eu tô pensando em sortear para vocês aquela SSG de 100 reais no vídeo de hoje, hein? Bora. Só para quem tá assistindo o vídeo até o final. Se você tá assistindo o vídeo até o final, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Vou sortear aquela SSG só para quem tá assistindo até o final o vídeo. Quem não tá assistindo o vídeo até o final não vai participar do sorteio. Não quer nem saber. Mano, cadê a sorte, mano? Cadê a sorte, mano? Uff. Com o cabelo baixinho assim, pelo menos não parece que eu sou tão careca, né, galera? Faquinha. Uuuuh. Veio pouco usada. Bem linda essa SSG, hein, mano? Essa AUG, quer dizer? Essa AUG bem linda. Não sei por que eu tô com essa SSG na cabeça. Faca, mano. Por último, né? Mas não menos importante. Podia vir a faca, mano. É, manos. Vou sortear para vocês essa SSG Fogo Dracônico. Ela vale 100 reais e para você participar do sorteio da SSG, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Essa skin vai ser sorteada só para quem tá assistindo esse vídeo até o final. Então, conseguimos, mano, aqui no SSG.net hoje, 1.618 dólares. Eu não sei nem o que eu vou fazer com essas facas. Não sei se eu pego para mim, não sei se eu faço loucura no contrato. Aguardem aí nos próximos vídeos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho